Olá galerinha do YouTube quer falar que é o Megatron X cara se é o Megatron X deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta no sininho cara o Durango vai evoluir Durango vai ser Durango Atlantis Sectron Wave vai ser esse Durango novo aí vai ter novo Dino como esse aqui que vocês estão vendo cara vai ter novos dinos aí nesse novo Durango super irado para o cara e também ele vai melhorar aqui a parada do Dino de evoluir e tal mano também os dinos vai ter skill aí um espírito de status aqui Puff e capacidade incrível vai ter esse Speed aí de correr entre outros dinos aí cara olha só aí um skill de correr mais nesse Dino outro Dino pode ter outros skill aí vamos ver aí para frente galera vai ter ilha privada também cara ilha privada aí para os clãs para você e tal vai ter a privada aí viu que ninguém vai poder só você mesmo cara e vai melhorar aqui as paradas aqui do fazendeiros fazendeiros aí tão com tudo cara ele vai ter vai ter mais coisa vai ter isso aí para enricar sozinho vai ligar sozinho lá para os fazendeiros vai ganhar aí de boas é os fazendeiros vai ganhar mais coisa aí para é ajudar aí eles vai ganhar muitas coisas aí galera vai ajudar muito fazendeiro aí e também essas tendinhas aí agora vai ganhar buff cara as estruturas agora algumas estruturas vai ganhar buff aí a já é que né mas deve tal então vai ganhar buff cara vai ganhar essas estrutura aí mas depende da estrutura e tal mano vai ter mais perto aí que é o cruzamento de dinossauro vai ter nesse novo Durango section wave cara vai ser topado mesmo e tá perdendo um do Dino né cara vai ter ranking S ranking de ranking tal isso aí cara vai ter outra coisa incrível para vocês também mano olha olha só isso mano vai ter isso aí super irado que é mutação de dinossauro você vai poder cruzar um dinossauro com outra raça de dinossauro aí vai decidir aí misturado muito louco mesmo ele cruzou o picaterápio com o cyber torto aí e fiz e versa fiz e versa muito topado vai ter mutação de dinossauro mano isso é muito incrível cara e também vai ter isso aí a missão tá muito repetida vai ter novas missões aí aí cara para vocês muito topado mesmo também vai ter novas ilhas aí e o nível das ilhas vão aumentar conforme você vai fazendo a missão então aumentar o nível da ilha para vocês galera vai ser muito topado mesmo nas ilhas estável aí vai aumentar aí o nível de ilha também muito bom mesmo isso isso cara e também vai ter essa nova ilha que é a ilha vulcânica cara ilha vulcânica isso mesmo vai pegar novas habilidades e novos materiais também aí vai ter novos skills para essa ilha no materiais aí como nova roupa também aí para poder ir para salvar essa ilha aí galera muito louco mesmo mas é muito incrível cara vai ter muitas coisas top mesmo cara e também galerinha você é da sua ilha você vai poder voltar para ele que você tava lá a ilha lá e fazer a missão vai poder voltar de boas para outra ilha que você tava aí galera então é muito bom mesmo aí vem esse novo novo Durango que é o Durango White Lady é section wave aí cara vai trazer muitas coisas irada mesmo como mostrei aí para vocês mano isso é muito bom muito incrível então vocês que pendurando vai acabar não vai acabar não vai ter novo Dino aí o de não vai crescer conforme você quer não vai viu galera então vai ter muitas coisas top aí vai ter essa parada ele vai melhorar essa melhoria aí desse negócio aí ele vai sempre melhorar e tal para nós então Durango não vai morrer o Durango não vai acabar e talvez lance aí para o Brasil vai ter aí cada um dia não vai ter isso eu não sei se cada um dia não vai ter a mesmo o mesmo skill ou não porque tem a de atacar porque eu quero que eu tenho um ataque velho é muito top isso isso aqui a que tem ali ele ele corre mais vamos ver os outros né cara muito bom mesmo cara os fazendeiro vai vão tá com tudo aí como como eu disse a vocês vão tá com tudo ele vai plantar e tal vai ganhar recompensas boas entendeu isso é muito bom mesmo cara vai ganhar muitas recompensas os cara então cara vai ficar quer ser ser muito fazendeiro né vai ter ilha privada aí como eu disse a vocês ilha privada muito top isso que eu não gosto que ninguém rapaz minha ilha ver lá o meu negócio eu não gosto muito acho isso meio chato eu queria uma uma ilha só para mim não sei se vai ser pago ou não essa ilha privada aí mano não sei vamos ver aí então você vai poder customizar a ilha como você quer com você tá vendo o cara ali costumizar a ilha como você quer entender é o fazendeiro aí ele vai ganhar muitos recursos aí cara vai ganhar muitos prêmio bom fazendo aí as coisas lá a fazendinha dele sistema faz vai melhorar como tá falando aí ganhar experiência e tal e também eu acho que as missão vai ganhar mais experiência aí aí cara vai ter o irrigador aí né o irrigador top para você não ficar precisando botar vai ter irrigador a bota irrigador lá e tchau deixa lá de boa lá e pronto também as casinhas aí como vocês estão vendo aí a casinha agora você vai ganhar buff cara você vai ganhar a bucha xarac de aneste mas 10% você vai ganhar buff mano dependendo da casa ganhar tal buff aí mano então isso é muito topado né velho só tá vindo coisa boa você vai ser um novo durango cara durango o ar de lente certo um lei vai ter muitas ilhas aí a diferenciada as ilhas vão aumentar de leva aí conforme você faz a missão e tal ela vai aumentar de leva você você vai upar mais né cara vai upar melhor vai upar mais aí você pegando as coisas também vai ganhar mais experiência vai ter um bocado de missão um bocado de missão diferente não vai ter a mesma missão não vai ter um caso de missão diferente mesmo cara nas ilhas estáveis aí como estão falando vai ter é aumentar o nível das ilhas conforme você vai pegando missão e tal isso é muito topado mano e só vai poder vir coisa boa nesse novo durango mano olha só você ali é vai aumentar de nível vai vai enfrentar o peixe melhor cara entendeu então isso é muito bom mesmo cara então durante tá incrível mesmo eu gostei muito aí ó esse dinheiro novo aí não sei se pega ó eu gostei muito dessa palavra aí mano você vai poder cruzar os dinos e dependendo dinheiro vai ter aqui é esse aqui dentro que você vai ter muita ações de no dinheiro aí mano topado pica terá que eu não sabe tudo se diversa vai ter ordem aí é muito no tanto aí cara e também aí vai ter essa nova ilha que a ilha vulcânica aí mano essa ele deve ser muito top meio vai ter um novo que eu aí vai vir passei poder para nova ilha vai ter armas e roupas aí viu cara e novos aí novos dinho aí novas coisas para você pegar nessa nova ilha vulcânica tá cara então tá com tudo mesmo isso cara se você gostou do vídeo é aí vai método no like se inscreve no canal deu uma força aí que isso aqui vai deu trabalho para você para fazer mano então você pega mano e mete o dedo no like não tem a pena não seu dedo não vai quebrar ele não vai ficar recomendando o vídeo para vocês só se você se inscrever no canal então mete o dedo no like todo mundo divulga o meu canal aí divulga esse vídeo que quem gosta de durango meu canal aqui é de durango aqui mano entre outros jogos mas faço muito durango então quem gosta de durango mano recomendo esse vídeo para todo mundo ver que esse novo durante tá surgindo aí mano que é durango esse novo white land sec sec to um wave cara então por favor divulga meu vídeo aí então é isso aí galerinha falo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.